A Igreja Católica no Brasil espera a nomeação de novos arcebispos e bispos e agenda para agosto, posse de novos titulares. A boa notícia é no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Aqui diocese de Aracaju, as dioceses de Bom Jesus da Lapa, Garanhuns, Januária, Jataí, Parnaíba, Primavera do Leste, Rio Grande, Tocantinópolis e a Prelazia de Marajó e São Vacantes. Arcebispos e bispos com mais de 75 anos pediram renúncia. Os arcebispos Dom Orlando Brandes, Dom José Antônio Tosi Marques e Dom Dário Campos. Os bispos Dom Mariano Manzana, Dom Egídio Bisol, Dom Edson Damiã, Dom Tomaso Cacianelli, Dom Emanuel Messias de Oliveira e Dom Aloysio Alberto Dili. Em agosto, posse de Dom Aurélio Pinto de Souza em Quixadá. A posse de Dom Paulo Jackson Nombriga de Souza com arcebispos de Recife e Olinda. E a ordenação episcopal de Dom Ronilton Souza de Araújo para a diocese de São Raimundo Nonato. Novas arquidioceses e dioceses podem ser criadas pela Santa Sé neste segundo semestre de 2023. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.